A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 Super, Super! Ah, é dinamite! Ah, é dinamite! Olhe! Olhe olhe olhe! Valeu Basco, valeu Basco! Let's go! Páscoa! Vasco da Gama, minha paixão, minha paixão. Vasco da Gama, minha paixão. O vascaíno é amor infinito, cantarei de coração. Vasco da Gama, Vasco da Gama. O Vasco da Gama, minha paixão, minha paixão. O Vasco da Gama, minha paixão. O Vasco da Gama, minha paixão. O Vasco da Gama, o Vasco da Gama. O Vasco da Gama, você tem dor de coração. E cantar outra vez Vamos, vamos, nessa liga vez O Vasco é minha alegria Alegria, minha altura é minha vida História, vamos louvar E agora, vamos mudar pra sair do que eu Nunca vou, nunca vou entender esse amor O Vasco da Gama vai te ver Vou te amar Na barreira eu vou crescer já E cantar outra vez Vamos, logo, ia sair do que eu O Vasco é minha alegria Alegria, minha vez Alegria, minha altura é minha